Você vai assistir agora a um vídeo muito especial da nossa viagem ao Congo. Como Deus levantou ali os Gideões Mirins. Estivemos ali com a pastora Suzy e também com a conselheira Tânia Regina. A Tânia é conselheira dos nossos Gideões Mirins aqui na IBL, na Igreja da Lagoinha. E foi um tempo maravilhoso. Eu quero que você assista e sinta aquilo que sentimos. Toda alegria de ver crianças neste grande exército. Vamos lá. Música 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 Estamos cheias de coisas para as crianças. Essas balas, malas. A Tânia foi pegar. Olha a mala. Heavy. Pesada demais. O que tem dentro da linha? Assim de blusinha. Eu estou imaginando a alegria que esses meninos vão ficar quando eles virem a roupinha deles. E aqui a gente vai mostrar depois um pouquinho a escola. E as coisas que essa igreja tem feito para abençoar a vida dessa comunidade. Música Música As crianças estão fazendo a formação militar, porque hoje eles terão o seu diploma. Hoje estarão como Gideões Mirins, aí estão as patrulhas do Kondo. Crianças que serão os primeiros Gideões Mirins no Kondo. Música 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 Aí estão os conselheiros dos Gideões Mirins, que serão ungidos como os conselheiros de Gideões Mirins. Música 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 Que Gideões Mirins, que irão nos kits, com as camisas que receberam de presente do Brasil, que os irmãos da comunidade cristã da Zona Sul. Que coisa linda. Aí está o Exército do Senhor, que vai orar, que vai buscar a paz do Senhor todos os dias. Aleluia. Aí está o Exército do Senhor, que vai orar, 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 que vai orar. Música 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 E então, maravilhoso, não é verdade, Suzy? Foi muito gostoso, foi muito gostoso, um tempo especial, nós vimos as crianças, alegria, as camisas que receberam do Brasil, foi tremendo. O que você achou mais gostoso ali, Suzy? O momento de oração que elas tiveram, quando o Espírito Santo veio e elas começaram a orar, interruptamente, por quase meia hora, foi lindo. É isso aí, nós sabemos que Deus está fazendo coisas lindas, e queremos que você participe, e as suas crianças também.